Recado do telespectador, DDD 3399111443, abração do meu amigo Gerson Barbosa. Alô Gerson, o Gerson tá lá, tá beirando o carnaval e o Nicão tá aí com esse bloco aí, só notícia pesadona, Gerson. Boa tarde, Nico, aqui é o André do Vila Isa. Fala, André. Hoje, faz cinco anos que o papai do céu me confiou e me deu a missão de ser pai desse anjinho, que é o Heitor. Ele, que nos traz muitas alegrias, manda parabéns pra ele. Nico, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, André. Parabéns pelo Heitor. Felicidades a ele aí, ao Heitor, e trazendo aí o dom de ser pai, né, que é uma missão difícil, hein. Eu recebi recentemente o dom de ser avô, que é difícil também, hein. Tamo junto aí, André. Você não tem dom de nada até agora. Você não tem dom de nada. Boa tarde, Nico. Sexta, duas pessoas fizeram aniversário. Ah, é? Duas pessoas fizeram aniversário sexta-feira? Não, não é no mundo todo, não, rapaz. Deixa eu ver o que é aqui. Boa tarde, Nico. Sexta, duas pessoas fizeram aniversário. Ah, não. Só lá na família dela lá. Canta parabéns pra elas, Flávia e Jesuína. É, o Adílis ali, elas são muito especiais pra mim. Parabéns pra duas pessoas que fizeram aniversário. Onde é que elas fizeram esse aniversário, hein? Não falou nem o bairro, nem a cidade na casa delas? Ah, pode fazer aniversário a qualquer lugar, ó. Oxi. Cadê? Onde é que elas estão? Qual bairro, qual cidade? Você não falou aqui, hein. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Estou aqui sempre ligadinho no melhor jornal da região. Um abraço, né, de Tambacuri. Oi, Né, você tava sumido, hein? É, não me abandona. Não, né? Próxima! Boa tarde, Nico. Seu programa é nota... Meu sobrinho, Arthur, está fazendo oito anos hoje. E ele adora o seu programa. Manda os parabéns. Alô, Arthur! É o aniversariante. Onde é que o Arthur tá, hein, Margarete? Qual que é o bairro, qual que é a cidade? Tá fazendo oito anos hoje. Ô, Arthur, fala onde é que é que você tá aí, que eu vou pegar um pedaço desse bolo, hein? Esse aqui é bolo mesmo, né? É bolo. É bolo. Eu não gosto de bolo, não. Eu vou comer só um pedaço de salgadinho. Um pedaço, não, né? Um salgadinho. Um pedaço de salgadinho, não, né? O bolo, bolo assim, eu não gosto, não. Margarete! Só mandar pra mim onde é que é pra pegar esse pedaço de bolo. Viva o Arthur! Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra mim aqui no Novo Vila Bretas. E pra minha esposa. É o Léo e Eliane. Léo Pessoa. Eu queria ter esse sobrenome, Pessoa. É. Nicomédi Pessoa. Eu quero chamar essa pessoa aqui, né? Ah, que você deixa, rapaz. Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Eu tô jóia, graças a Deus. Seu programa é o melhor do Brasil. Ziu, ziu, ziu. Falou, tá falado. Gostaria que você mandasse um abraço pra minha filha, Maria Cecília. Que hoje completa 11 anos. Maria Cecília. Nome de artista, hein? Maria Cecília. 11 aninhos. A vida tá só começando, Maria. Um beijo pra vocês aí. Onde é que vocês estão, hein, Cíntia? Você não fala, não, danado. Boa tarde, Nico. Meu nome é Domingos. Domingos foi ontem. Hã? Boa tarde, Nico. Meu nome é Domingos. Eu sou do Santa Helena. Domingos, rapaz. Não perca o Balanço Geral. Manda um abraço pra todos que estão assistindo o Balanço no Mercado Municipal. A turma do Mercado Municipal... Ah, Mercado Municipal. Vem uma coisa à minha mente. Que esse PF. Hã? Bom, não é? Hã? As carnes cozidas com batata. Por que que eu tô lembrando só de comida essa hora, hein? Viva o Mercado Municipal! Alô, Willem Portela. Beijo no seu coração. Quem tá lá também é o Fernando, né? Alô, Fernando! Próxima! Oi, Nico, meu amigo. Boa tarde, beleza? Beleza, sou o Nilton e moro no Capim, governador Valadares. Manda um abraço pra nós aqui. O Capim ali, passa o conjunto, se chegou no Capim. É, uai. Próxima! Ei, Nico, boa tarde. Estamos ligadinhos no seu programa. Mande um alô pra gente. Eu, Horácio e minha esposa, Marta. Somos de Ipatinga, Veneza 2. Vamos mandar um balanço pra Veneza 2. Só com a mão esquerda. Balança aí, você deixa, hein, filho? Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui quem vos fala... Ó! Gente, essa mensagem aí, meu amigo. Isso é de presidente. Aqui quem vos fala é o Adailto, do bairro Bela Vista, em Teoflotone. Passando só pra parabenizar você e toda a equipe da TV Leste. Em especial a equipe do BG, que é o Balan Geral, chamado BG. Que nos mantém informados com imensa maestria. Maestria. Regência. Tudo na ordem. Com imensa maestria no horário do almoço, com notícias precisas da nossa região. Aqui fala do Jequichonha, do Mucuri, do Vale do Aço, do Vale do Rio Doce e do Vale do Lítio, rapaz. Jornal Local. É. O melhor conteúdo de notícias do Leste e do Nordeste de Minas. Vocês são... Mil! Adailto, Adailto. Você procura o Fantônia aí. Você vai tomar um café com leite e um... Um pingado e um pão com manteiga, meu irmão. Olha o que esse homem falou aqui. Isso é isso, rapaz. O homem desse tem que ser tratado a pão de ló. Próxima. Isso é meu carapa, não é não? Isso é não, vejamos. Boa tarde, Nico. Olha aí o fim de tarde de sábado do carapa. Aqui não perde não, rapaz. Lindo demais aqui, Nico. Quando falei que o Cruzeiro é cabuloso... É porque ele é. Olha lá. Hoje vocês estão lascados, hein? Aqui, se vocês quiserem, inclusive, se retirar... Na hora do esporte, eu consigo fazer sozinho aqui, tá? É. Mais uma vez, calamos... Olha você falando esse estranho aí, ó. Que estava somente com a torcida deles. Manda um abraço pro Bispo. Paulo Sérgio Bispo. Esse abraço tem um... Tem um pouquinho de consolo nele, Bispo. Pelo que eu entendi aqui, ó. Paulo Sérgio Bispo. Carlin Valenço, cabeça de prego. Nossa, seu Deus. É. O único atleticano que apareceu nas resenhas de fim de semana foi ele. Menos mal. Mas ele é enjoado. E demais sofredores. Aí. O BG Nota Mil. Aqui é o Valdir, do Cidade Alta. Nossa, amor amado. É, Valdir. Você quer confusão pra mim? Chamando o estado dos outros de nome aí, que não deve. Vai lá. Chamou o estado de galinheiro aí. Eu vou te contar o negócio. Eu vou te contar o negócio.